Se você conseguir germinar direto no sol, é a melhor coisa que existe. Eu sei que a gente tem muito medo, quando está bem no começo, quando a gente está iniciando, de perder. E até mesmo se estiver chovendo, tem que tomar um outro cuidado. Mas se você conseguir germinar, se você tiver muita semente e quiser fazer um teste, germina um pouquinho no sol, germina um pouquinho da forma como você faz, você vai descobrir que elas mudam de aparência, elas ficam até mais fortes no sol. Agora, se você germinou na sombra, você vai ter que levar aos pouquinhos para o sol. E essa é uma forma mais cansativa, mais problemática. Porque se você levar de uma vez, queima. Se levar muito devagar, a planta fica fraca. Então, tem que ter esse cuidado e essa disciplina de todos os dias ir aumentando a quantidade de luz.